Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Quem quer ouvir o homem de Deus consagrado ao Senhor, pastor Ângelo Galvão? Pronto, amado. Entrega tudo. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja glorificado por bondade, graça e misericórdia que nos oferece essa noite, uma vez mais, o privilégio eterno de estarmos em mais uma edição dos Gideões Missionários da Última Hora, 36º Congresso dos Gideões aqui em Camboriú, e eu me sinto de veras honrado em ter a oportunidade de mais um ano, sendo este, pela misericórdia de Deus, o nono ano que Deus me dá o privilégio de ocupar a tribuna deste Congresso. Minha gratidão ao pastor Reuel Bernardino. Muito obrigado. O Senhor sabe o quanto o Senhor é bênção na minha vida. Deus abençoe a querida irmã Gianni. Muito obrigado pelo carinho. Pastor Wesley, Deus abençoe. Pastor Júnior Cardoso, Deus abençoe. Pastor Henrique Reame. A gente fala no particular, mas o Senhor é uma bênção na minha vida. Há muito tempo, quando eu não era pregador dos Gideões, o Senhor já acreditava. Comendo uma pizza em Piracicaba, o Senhor olhou para mim e disse, Preto, você vai pregar lá. Deus abençoe. Muito obrigado. Foi Ele que apresentou para o Senhor. É coisa de Deus, não é? Glória na vigília. Jesus amado. Que vigília foi aquela? Pastor Moisés. Deus abençoe. Pastora Michele. Deus abençoe. É tanta gente boa. Minha esposa Juscelia. Deus abençoe. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Pastor Lorinaldo Miranda. Meu amigo. Deus abençoe poderosamente a todas as autoridades. Pastor Alexandre Bernardino. Deus abençoe. Pastor Alexandre Marinho. Todos os missionários. A gente vem aqui pregar. Mas o congresso existe por causa de vocês. Gideões não existe por causa de pregador. Gideões existe por causa dos missionários. Deus abençoe vocês. Que sentam para ouvir a gente. A gente dá pão aqui uma vez por ano. Vocês dão pão no campo todo dia, o ano todo, todos os anos. Deus abençoe a todos os missionários. Pastor Paulo Roberto. Que acabou de pregar essa ferramenta de Deus. Deus seja glorificado. Também agradecer ao meu pastor. Pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Da cidade de Campinas. Ao meu pastor da CGADB. Pastor José Wellington da Costa Júnior. Que no sábado nos pregou aqui sobre o endemoniado gadareno. E foi usado por Deus. Pastor Reuel. Dirigido pelo Espírito Santo. Trouxe muitas lideranças importantes para esse congresso. Mas também está trazendo. As duas grandes lideranças da Assembleia de Deus no Brasil. Pastor José Wellington da Costa Júnior. E também o Bispo Samuel Ferreira. Deus tem sido glorificado em tudo isso. Também o pastor Nilton. Que é o presidente dessa convenção. Nosso amado pastor José Wellington. Deus abençoe toda a liderança da igreja. Meus filhos que estão em casa. Minha família que está ligada. Guilherme, Gustavo. Deus abençoe. Deus abençoe cada intercessor. Cada um que mandou uma mensagem carinhosa. Agora eu preciso ler o texto bíblico. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Glória a Deus. Prego neste trabalho há nove anos. E nunca nesses nove anos senti tanto temor de Deus. Ao receber uma mensagem para pregar nesse altar. Esse altar mexe com a gente. E eu chego aqui esta noite tomado de temor de Deus. Me sentindo pequeno. Me sentindo pequeno. E até disse para Deus. Incapaz. Mas eu estou crendo no que a missionária disse. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita quem Ele escolheu. Então, abra sua Bíblia comigo. Antigo Testamento. Livro do profeta Amós. Amós. Profeta menor. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Amós. Capítulo de número 3. Versículo de número 8. Abra a palavra de Deus esta noite. Amós. Capítulo de número 3. Versículo de número 8. Vou repetir a leitura. Você da internet. Que está acompanhando virtualmente. Amós. Capítulo de número 3. Versículo de número 8. A noiva do Cordeiro. Que já encontrou a referência bíblica. Por favor, diga amém. Está escrito. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Jeová. Quem não profetizará? Eu quero repetir esta leitura. Amós. Capítulo 3. Versículo 8. Diz. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Jeová. Quem não profetizará? Tome o seu assento por gentileza. Tenho tido o privilégio. De ouvir pela internet. Muitos pregadores. Que Deus colocou nesta tribuna. Durante estes dias. E tenho sido edificado. Por mensagens que Deus tem colocado. Na boca dos seus servos. E chego aqui esta noite. Pedindo alguns minutos da sua atenção. Me permita desincumbir-me. Daquilo que está apertando a minha alma. Já faz para perto de um mês. Eu quero esta noite. Que você me dê sua atenção. E me permita pregar. E me permita falar. E eu creio. Que aquilo que Deus tem para fazer aqui. Ninguém vai impedir ele de fazer. Amós. Cujo nome se traduz por carregador de fardos. Foi o profeta que Deus levantou. A Israel. No reino dividido. Na época em que o reino estava dividido. Entre reino do sul. Com capital em Jerusalém. Chamado de reino de Judá. E o rei que estava lá. Era Osías. Também reino do norte. Com capital em Samaria. E o rei que reinava no reino do norte. Era Jeroboão. Amós. Mesmo pertencendo ao reino do sul. Ao reino de Judá. É levado por Deus. Para profetizar a Israel. Reino do norte. Ele vai se deparar. Com o império de Jeroboão. Com o reino de Jeroboão. E Jeroboão. Ao assumir o trono. Ao assumir o governo. Do reino do norte. Vai estabelecer Samaria. Como capital do seu reino. Mas também. Vai mudar toda a liturgia do culto. Para o povo. Levando sacerdotes. Que não eram dos filhos de Levi. E o texto sagrado diz. Que eram homens dos mais baixos da terra. Eram homens corruptos. E ele também estabelece. Um culto profano. Em torno de bezerros de ouro. Jeroboão. Vai colocar um bezerro de ouro. Em Betel. Não sou eu que diz. É a Bíblia que diz. Primeiro livro dos reis de Israel. Capítulo de número 12. A partir do versículo 26. Declara. E disse Jeroboão. No seu coração. Agora tornará o reino a casa de Davi. Se este povo subir. Para fazer sacrifícios. Em Jerusalém. Na casa do Senhor. O coração desse povo. Se tornará Roboão. Seu Senhor. Rei de Judá. E me matarão. E tornarão a Roboão. Rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho. E fez dois bezerros de ouro. E lhes disse. Muito trabalhoso. Vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses. Ó Israel. Que te tiraram da terra do Egito. E pôs um bezerro de ouro. Em Betel. A Bíblia diz. Que agora na cidade de Betel. Tem bezerro de ouro. A Bíblia diz. Que agora em Betel. Tem bezerro de ouro. Jeroboão também vai. Imitar a festa que se fazia em Jerusalém. Mas ele não faz do jeito que Deus mandou. Ele faz do jeito que o coração dele imagina. E o texto do versículo 33 diz. E sacrificou no altar que fizera em Betel. No dia décimo quinto do oitavo mês. Do mês que tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa aos filhos de Israel. E sacrificou no altar. Queimando incenso. Ora. É no meio desta conturbação. É no meio desse ambiente perturbado. Onde se está mudando. O que Deus não mandou mudar. Onde se está fazendo diferente. Do que Deus mandou fazer. Que o eterno vai levantar a voz. E vai poderosamente usá-lo. Como voz profética. Para o reino do norte. Para o reino de Israel. Para o povo de Samaria. Amós vai se tornar. A voz profética. Para um povo que já não quer mais ouvir profecia. Amós vai se tornar. A voz de confronto. Para um povo que já não quer ser confrontado. A voz vai se tornar. Amós vai se tornar. A voz de alerta. Para uma geração que já não quer mais ser alertada. Amós vai se tornar. A voz do juízo de Deus. Para um povo que já não acredita. Que Deus julga. Para um povo que já não acredita. Que Deus é juiz. Para um povo que já não acredita. Que Deus tem o domínio de tudo. Conhece tudo. Sabe tudo. E tem poder para fazer o que lhe apraz. Para um povo que só quer saber. Do Deus de amor. Mas não entende que em mesma proporção. Esse Deus também é fogo consumidor. O livro do profeta Amós. É um forte clamor por justiça. No meio do povo de Samaria. Que estava mergulhado na corrupção. E na injustiça. De um sistema político. De um sistema judiciário. E de um sistema religioso. Totalmente distanciado. Da vontade de Deus. Amós por ser levantado pelo Senhor. Para combater o sistema maligno. Vai sofrer uma grave pressão. Alguém vai se levantar. Contra o ministério de Amós. E se levanta com tanta fúria. Que quer até mesmo que ele saia da cidade. Quer até mesmo expulsar Amós. E o texto é claro. Capítulo 7. Versículo de número 12 diz. Depois Amazias. Sacerdote. Disse a Amós. Sai daqui vidente. Sai daqui profeta. Foge para a terra de Judá. E ali come pão. E ali profetiza. Mas aqui em Betel. Daqui por diante. Você não profetiza mais. Porque aqui é santuário do rei. E aqui é casa do reino. Jeroboão mesquinhamente. Vai fazer da religião. O seu palanque. Vai fazer do culto a Deus. O seu serviço pessoal. De autocracia. Jeroboão. Agora se usa de um sacerdote. Que não tem caráter. Para ser sacerdote. Que não tem vida. Para ser sacerdote. Que não tem chamada de sacerdote. E esse tal de Amazias. Vai encarar a nós. E dizer. Sai daqui. Aqui não é lugar. Para você profetizar não. Sai daqui. Porque a partir de agora. Se profetizar aqui. Não vai ter pão. Vai te faltar pão. Vai te faltar comida. Se profetizar aqui. Vai ter que passar pela sanção. Porque aqui é casa do rei. Aqui é domínio do rei. Ainda tem gente maluca na terra. Que pensa. Que pode manipular o sagrado. E ficar impune. Ainda tem gente doida na terra. Que pensa. Que pode mexer. Com o que Deus não mandou mexer. E ficar escondidinho. Mandar os outros bater. Porque não tem coragem de bater. Manda os outros falar. Porque não tem coragem de falar. Mas agora Amazias. Que não tem chamada. Encontrou um caba macho. Que tem chamada. E nos versículos 14 e 15. Amoz vai olhar para Amazias. E vai dizer. Eu não era profeta. Também não sou filho de profeta. Eu sou boiadeiro. Eu sou cultivador de sicômoro. Mas Deus falou comigo. Deus me chamou. Deus me tirou de de trás do gado. E me disse. Vai profetizar para o meu povo. Quem tem chamada. Você pode olhar para ele com cara feio. Ele não está nem aí. Quem foi escolhido por Deus. Você pode tentar amenizar. E ameaçar. Ele ameaça nada rapaz. Está pensando que é o que? A moça está dizendo. Eu não estou na tua filhinha de profeta não. Eu não estou na tua listinha de profeta pago não. Eu era boiadeiro. Eu era cultivador de sicômoro. Eu não tenho diploma de profeta. Eu não tenho anel de profeta. Eu não tenho nome de profeta. Eu não tenho jeito de profeta. Mas eu tenho chamada de profeta. Eu tenho chamada. Erebandoxai. Alabaraçúria. No tempo de Amoz. Tem duas escolas famosas de profeta. E por que que Deus não levantou de lá? Porque tem hora. Que Deus tem que procurar. Profeta que não cedam. As pressões do sistema. Tem hora que Deus tem que procurar. Profetas que não negociam a mensagem. Que receberam de Deus. Deus está procurando. Profeta que tem a coragem. De falar o que Deus mandou falar. De profetizar o que Deus mandou profetizar. Recebeu de Deus falar. Recebeu de Deus entrega. Ei Deus falou comigo. Por mais de dez vezes em quinze dias. Chega lá e prega. Eu disse Jesus. Eu vou pregar uma mensagem gostosa. Porque Senhor. Me colocaram na segunda-feira à noite. É um privilégio. O negrão voltou para a noite. Eu preciso pregar uma mensagem que o povo gosta. Eu preciso pregar uma mensagem gostosa. Cheguei aqui meu amigo. Pastor Reuel. Já estava descendo o bambu. E eu fiquei pensando. Agora lascou Jesus. Senhor me deu a palavra errada. Para o dia errado. Para o lugar errado. Sentei nessa cadeira. Vim aqui. Jesus olhou para a minha cara e disse. Vai amarelar preto. Tu vai amarelar. Tu vai amarelar. Deus usou mais de dez pessoas para dizer. Eu te dei. Vou ser sincero com você. Até o dia 20 de março. Eu não tinha o que pregar aqui. Não sabia o que pregar aqui. Achava que nem ia estar pregando aqui esse ano. Mas Deus me deu uma mensagem. Na oração. No joelho. E me disse. Tem coragem. Eu não estou dando. Porque não estão tendo coragem. Mas já que tu está pedindo. Eu vou te dar. Eu venho aqui dizer. Com todo o temor. Porque sei que Pastor Reuel é homem de Deus. Sei que Pastor Júlio Cardoso é homem de Deus. Se eu estiver pregando aqui fora da direção de Deus. Nunca mais me coloque em lista de gideões. Mas se eu estiver na direção de Deus. Deixa o negrão pregar. Deixa o negrão pregar. Proverbios capítulo 29 versículo 18 diz. Não havendo profecia. O povo se corrompe. Sabe por que está essa bandalheira? Porque tem profeta de boca fechada. Sabe por que está essa pouca vergonha? Porque estão vendendo a mensagem. Negociando a mensagem. Mas aqui gideões é diferente. Aqui profeta tem honra. Aqui profeta pode falar. Aqui profeta tem lugar. Joga essa mão para cima. Solta. Eu tenho que entregar tudo irmão. E eu espero que você não esteja com tanta pressa. Ei. Deus me deu uma mensagem. Vou dizer para você. Tem hora que o profeta é meio covardezinho. Eu copiei essa mensagem. Preguei ela no celular. E olhei para o tempo que Deus disse. Não dá não Jesus. Alexandre eu olhei para o tempo e disse. Isso aqui não dá para pregar nos gideões não. É muito tempo. Não é o tempo exacerbado não. Mas conhecendo as demandas desse congresso. Eu disse. É muito tempo. Jesus disse. Então guarda na aljava. Levantou a irmã Neuza. Levantou a irmã Neuza. Semana passada. Eu já estava tirando a roupa. Eu olhei para a minha esposa e disse. Depois. A mulher disse. Não pastor. Tu vai me ouvir agora. Eu disse. Então a senhora está mandando. Então. Parei do canco. Minha esposa colocou o celular no viva voz. E a mulher disse assim. Eu estou te entregando a mensagem. Eu cronometrei o tempo. E quando tu chegar lá. O sinal de que eu estou te dando. É que o meu servo. Dirigido pelo meu espírito. Vai olhar para você. E vai dizer. Não tem cronômetro. Não tem cronômetro. Não tem cronômetro. Não tem cronômetro. Você está pensando que gideões é brincadeira? Aqui Jesus ainda manda. Aqui o Espírito Santo ainda fala. Ele é machuriquelebaia. Orabatuquidiquê. Quando esse homem de Deus. Eu estou esperando aqui. Eu disse. Jesus. Se botar tempo. Eu vou ser desobediente. Mas eu mudo a mensagem. Eu disse para Jesus. Aqui de pé. Eu disse. Se o pastor. Eu é botar tempo. Eu mudo a mensagem. Prega um negocinho. Água com açúcar. E vou me embora comer. Que eu estou com fome. Aí o pastor olhou para mim. Está vendo ali seu preto. É só o relógio. Pode pregar. Eu disse. Então vamos pregar. Então vamos pregar. Então vamos pregar. Orebakalaxurimikalabanaya. O livro do profeta Amós. Começa com um chamado. Solícito de Deus. Para o seu povo. Por duas vezes. No capítulo 3. Deus usa a expressão. Ouvir. Me dê ouvido. Me ouça. Atenta para a minha voz. É o que Deus está dizendo para o Brasil. Me ouça. É o que Deus está dizendo. Dentro desse pavilhão. Ouça o que eu tenho para dizer. Ei meu irmão. É tempo de parar de ouvir os homens. E voltar a ouvir a Deus. Não pega na mão de alguém. Me ajuda. Não me ajuda. Eu sei que você vai sair daqui dando glória. Irmão. Eu não vim para bater em ninguém não. Eu vou só pregar. Eu não vim para acusar ninguém não. Eu vou só pregar. Ei meu irmão. Deus conclama seu povo. A dar ouvidos a sua voz. E faz o povo de Israel lembrar. Que dentre todas as nações da terra. Deus escolheu a eles por primeiro. Pega na mão de alguém e diga. Não foi o homem que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Não, 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 não. Vocês estão muito cansadinhos. Vocês estão muito cansadinhos. Pega na mão desse crente e diga. Não foi o homem que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Se tiver aqui escolhido do homem. Fica quietinho. Mas se tem aqui escolhido de Deus. Solta um grito. Solta. Solta um grito. Solta. Solta um grito de glória. Orebacana. Orabanai. Quando nós olhamos para o versículo 3 do capítulo 3. Deus faz uma pergunta direta para o povo de Israel. Andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo. Esse texto mostra. Que o caminho de um povo que vive em pecado. Nunca terá a bênção de um Deus que é santo. Deus não anda com pecador. Deus anda com quem mudou de vida. Porém. Porém. Deus está falando. Falando em termos de Bíblia. Deus ficou 200 anos alertando Israel. Deus ficou 200 anos levantando profeta para Israel. Porém. A estratégia de Jeroboão. Era continuar enganando o povo. Com um culto profano em Betel. Mas Deus como um leão que ruge. Vai interferir na história de Betel. E Amós como uma trombeta profética. Reverbera o grande alerta de Deus a nação. Deus está dizendo. Em Amós 3.13.14. Ouvir e protestar contra a casa de Jacó. Diz o Senhor Jeová. O Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar. As transgressões de Israel sobre ele. Também visitarei os altares de Betel. E os chifres do altar. Serão cortados. E cairão por terra. A Bíblia na nova versão internacional diz. Destruirei os altares profanos de Betel. E as pontas do altar. Eu jogarei por terra. Escuta Gideões. Deus vai destruir. A estrutura do culto do bezerro de ouro. Betel ainda é de Deus. Betel ainda é de Deus. Levanta a mão de alguém. Me ajuda a pregar. Levanta a mão de alguém e diga. Betel ainda é de Deus. Betel ainda é de Deus. Betel ainda é de Deus. Alema candaraba chudecandaraba cai. Labanara suria. Olhe para cá. Eu já vou terminar. Deus não vai deixar Betel. Do jeito que está. Porque Betel tem história. Olha para duas pessoas e diga. Betel tem história. Betel tem história. Betel tem história. Quer ver? A Bíblia diz que Abraão prestou culto em Betel. A Bíblia diz que Elias e Eliseu adoraram em Betel. A Bíblia diz que Samuel celebrou ao Senhor em Betel. A Bíblia diz que Jacó teve encontros poderosos com Deus em Betel. Porém no tempo do profeta Amoz. Por causa do pecado e da idolatria do povo do reino do norte. Do povo de Samaria. Betel ficou diferente. Betel ficou tão diferente. Que Jeremias 48.13 diz. E o povo de Israel. Se envergonha de Betel. Que antes era sua confiança. O que antes era sinônimo de benção. Agora está se tornando sinônimo de vergonha. Mas sabe o que mais me chocou? Sabe o que mais me bateu na muleira preta? É o profeta Oseias. O profeta Oseias substitui o nome Betel. O nome Betel significa casa de Deus. Mas Oseias não chama de Betel. Oseias chama de Bet-Aven. Não chama de Betel. Chama de Bet-Aven. Sabe o que significa Bet-Aven? Casa do nada. Casa de vaidade. Pelo amor de Deus. Isso aqui me fez chorar umas duas horas. Deus está dizendo a casa era minha. Mas colocou bezerra. Agora é casa do nada. A casa era minha. Mas tirar o meu culto. Agora é casa de vaidade. Cada um faz o que quer. Cada um anda como quer. Só tem uma coisa irmão. Betel tem história. E Deus vai resgatar a história de Betel. Eu estou aqui como profeta essa noite. Não, não segura o negrão não. Que eu vou entregar tudinho, 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 tudinho. Pega na mão de quem está do teu lado e diga. Deus vai resgatar a história de Betel. Deus vai resgatar a história de Betel. No tempo de Oseias a coisa é tão grave. Que em Oseias 4.15 Deus diz. Não subam a Bet-Aven. Sabe o que Deus está dizendo? Se não tem compromisso comigo não vale a pena ir lá. Se não tem compromisso comigo não vale a pena chegar. Se não tem compromisso comigo não vale a pena participar. Se não tem compromisso comigo é casa do nada. É casa de vaidade. É casa do nada. É casa de vaidade. Só tem uma coisa irmão. Oseias capítulo 10. Versículo 7 diz. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a água. E os altos de Bet-Aven. Pecado de Israel serão destruídos. Espinhos e cargos crescerão sobre seus altares. E dirão aos montes. Cobrinhos e aos solteiros. Caiam sobre nós. Deus esta noite. Eu li isso aqui umas 300 vezes. Sentei no aeroporto hoje. Me escondi numa cadeira do canto. E fiquei dizendo. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus disse. Ângelo eu estou falando porque eu amo. Eu estou falando porque eu tenho zelo. O meu povo vai saber que é a minha voz. Eu estou aqui com a perna toda bamba. Irmão. Eu nunca cheguei nesse público com tanto medo. Eu nunca cheguei nesse público com tanto temor. Mas eu vou falar. Ei meu irmão. Deus está fazendo um alerta. A um prado direto do trono de Deus. Neste lugar esta noite. Dizendo. Gideões. O leão está rugindo. A trombeta está tocando. Desperta Gideões. Prepara Gideões. Ai meu Deus. Bota a mão no ombro de alguém. Eu não sei se tu vai conseguir pular hoje. Eu não sei se tu vai conseguir dar lugar hoje. Mas diga para quem está do teu lado. O leão já está rugindo. A trombeta já está tocando. É tempo de despertar. É tempo de despertar. É tempo de despertar. O leão já está rugindo. A trombeta já está tocando. É tempo de despertar. É tempo de despertar. Eu preciso dizer isso de novo. O leão já está rugindo. A trombeta já está tocando. É tempo de despertar. Amós capítulo 3. Versículo 8. Rugiu o leão. Quem não temerá. falou o Senhor Jeová, quem não profetizará, os profetas de Jeroboão não profetiza, mas os profetas de Deus dos Gideões, vão profetizar, vão profetizar, orabacia, não me tenha como doido, não me tenha como fanático, mas tu vai voltar para a tua casa desses Gideões, como um profeta, tu vai voltar para a tua casa desses Gideões, dizendo eu vou fazer alguma coisa, eu estou passando a maior vergonha da minha vida, eu tenho 24 anos de crente, 24 anos que eu sirvo a Deus, minha mãe não é crente, sabe o que eu fazia? Eu passei 23 anos orando, Deus usa alguém para falar com a minha mãe, Deus usa uma amiga da minha mãe para evangelizar ela, Deus usa alguém para ser tua boca, na vida da minha mãe, esses dias eu estou na casa da minha mãe, ela abriu a boca, olhou para mim e disse, eu estou sendo evangelizada, por uma testemunha de Jeová, naquela hora Deus se levantou e disse, tu passou 20 anos pedindo para eu levantar outro, para que eu vou levantar outro, se eu tenho você dentro da casa dela, mas sabe qual é o teu problema? Tu vem almoçar e não fala de mim, sabe qual é o teu problema? Tu gosta de pregar nos púlpitos, mas tu é fraco para pregar para tua mãe, tu é valente nos gideões, eu quero ver tu ser valente na casa da sua mãe, tu é valente com o microfone na mão, eu quero ver tu ser valente para eu salvar sua mãe, eu tomei vergonha na cara meu irmão, e eu estou me preparando, e eu disse para Jesus, 2018, eu posso não ganhar nenhuma alma, mas a minha mãe eu vou ganhar, a minha mãe eu vou ganhar, ser profeta na casa dos outros é fácil, ser profeta aqui pulando, saracoteando, é fácil, eu estou dizendo, eu estou com vergonha, mas eu tomei vergonha na cara, eu não quero ser profeta aqui não, eu vou ser profeta lá dentro de casa, eu vou ser profeta lá dentro de casa, pega na mão de alguém, compartilha da vergonha do pregador, e diga para quem está do teu lado, ou você vai ser profeta lá onde você mora, vai, 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 não, 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 pelo amor de Deus, cadê os adoradores, cadê os adoradores, cadê os adoradores, bota a mão no ombro desse profeta, bota a mão no ombro desta profetisa, bota a mão no ombro desse crente e diga, te prepara, Deus conta com você, te prepara, Deus conta com a tua vida, te prepara, Jeroboão dominou, Jeroboão se assenhorou, Jeroboão se assentou, mas o que Jeroboão não contava, é que dentro de Israel, tinha um remanescente fiel, e o remanescente fiel começou a dizer, Deus vai mudar a sorte de Betel, Deus vai mudar a sorte de Betel, ninguém vai mexer na essência de Betel, olha para o teu irmão, me ajuda a pregar, que eu estou todo arrepiado aqui, olha para o teu irmão, diga, ninguém vai mexer na essência de Betel, ninguém vai mexer na essência de Betel, ô pastor, amado, amigo, pastor, com humildade, me dá licença, ô finifineias, tentaram tirar a arca de onde a arca estava, deu errado, o senhor não vai tirar a arca não pastor, sabe porquê? Porque o que Deus lhe deu, não precisa inventar moda, Gideões é Gideões e ponto final, ei, não interessa, alguém está dizendo, é, mas quando o reverendo Cizino estava na frente, era uma coisa, agora com o Reuel o que vai ser? Meu irmão, quem está na frente não é nem Cizino e nem Reuel, é o senhor dos exércitos que está na frente, relevar, quem está na frente é Deus, Gideões, quem está na frente é Deus, Gideões, o negrão vai falar uns negócios empesados aqui, vocês vão morando por mim que o negrão vai falar, nós vamos resgatar a essência de Betel, Betel não é casa de show, Betel não forma artista, Betel forma adoradores, Betel não é palanque político, Betel não forma politiqueiro, Betel forma estadista, agora nesta época vem um bando deles, querendo nosso voto, nós não vamos colocar politiqueiro lá, nós vamos colocar gente que Deus levantou, nós vamos colocar, aqui não é palanque político, meu irmão, aqui não é palanque, quer fazer política vai para a rua, aqui é Betel, 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 Betel não é banca de negócio, Betel não manca, não forma caçador de vantagem, Betel forma homens e mulheres dispostos ao sacrifício, Betel, Betel não é passarela de auto promoção, Betel não forma fanáticos por holofote, quer holofote vai para o São Paulo, fecha o Ique, quer holofote vai para Milão, quer holofote vai desfilar, aqui não é passarela, aqui é o TAR, aqui é o TAR, aqui é o TAR, aqui é o TAR, tem dois, três para dar glória aí, tem, tem dois, três para dar glória aí, tem, 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 eu vou falar o que Deus mandou, me dá licença, ei, Deus está cansado de gente, vir para cima desse púlpito, fazer nome, ganhar dinheiro e depois virar as costas para os gideões, não estou falando que Deus não tem que levantar não, eu estou lá em casa, eu estou em casa, recebi a lista dos gideões, comecei a olhar, comecei a olhar os nomes, e comecei a perceber, Jesus, tem nome aqui que eu não sei nem de que planeta é, Jesus, tem gente aí que eu não sei nem de onde saiu, sabe o que Deus disse para mim, isso não é problema seu, lá naquele altar dos gideões, Deus, você ouviu mais de dez vezes alguém dizendo, Deus vai tirar lá de baixo, e vai colocar lá em cima, quem profetizou, pode até não ter acreditado, mas Deus no ano de 2018, ei famosão, te cuida, ei famosão, amarra tuas calças, porque está subindo uma geração aí, eu vi esse menino aqui pregar o Renan, eu estava no hotel, eu vi ele pregar sobre Jesus, eu disse, ficou estreito para mim, ficou estreito para mim, ei meu irmão, gideões aqui o negócio é estreito, fica tranquilo, se quem está em cima não valorizar, Deus tira da lista, tem gente batendo no peito e dizendo, se eu não pregar não tem congresso, se eu não cantar não tem congresso, vá vender sabão na esquina, se tu não pregar, outro prega, se tu não cantar, outro canta, ei, dá uma olhada para essa menina que já cantou cinco vezes, não tem CD, não tem fama, a gente nem sabe o nome dela, mas ela pega esse trem aqui, ela pega aqui embaixo, Jeová levando e diz, canta, canta que eu desço, canta que eu desço, canta que eu desço, canta que eu desço, canta que eu desço. Oraman Chui, dando o mar de doido, dando o mar de maluco, pega na mão desse crente do teu lado e diga, o próximo é você, 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 ei Renan, sabe o que disseram para mim hoje? Eu estava assistindo sua mensagem, aí eu comentei, prega demais, aí alguém entrou no meu WhatsApp e disse assim, negrão, não elogia não, que ele toma o teu lugar, ele não está lá de bobeira não, ele veio para tomar o teu lugar, aí eu tive que responder para aquela criatura, meu lugar, desde quando eu tenho lugar? O Deus que levantou um preto, está levantando outro, é isso, é isso, é isso, vai recebendo graça, vai recebendo poder, vai recebendo autoridade, aqui é Betel, Betel não é Hollywood, Betel, aqui é Betel Raquelzinha, aqui é Betel Raquelzinha, aqui o grande fala e o pequeno fala, aqui o famoso fala, e o que não tem fama também fala, aqui quem tem, tem, quem não tem, chupa dedo, aqui é Betel, aqui é Betel, Chacoalha, 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 esse crente do teu lado e grita no ouvido dele, aqui é Betel, 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 Betel não é casa do nada, Betel não é casa de vaidade, o que é Betel, pastor? Betel é casa de oração, Betel é casa de Deus, Betel é casa do renovo, Betel é casa da aliança, Betel é casa do arrependimento, Betel é casa da manifestação, da glória de Deus, agora essa veio do céu, Betel, Betel é o quartel general da obra missionária, Satanás seu imundo, escuta de uma vez por todas, Gideões é Betel, é Betel, é Betel, é... Betel, é Betel, é... o sistema não vai te matar, O sistema não vai te matar Porque quem se assenta no trono Conhece teu coração Tu estás dentro da caverna Mas tu ainda é profeta E eu sou o Deus da tua chamada Tu veio pra esse Camum Tefaque Adé Dizendo eu não quero falar Eu não quero falar Mas eu te digo Se tu te calar Eu vou cobrar da tua alma Então abre esta boca que eu te dei E profetiza na terra Porque decome na suda e que nebre a sai Eu peguei teu prontuário Eleva Alma ferida Pé sangrando Elemanar Uma meia dúzia de filho do capeta Zombando de ti Anubi derefaia Alguém sentenciou Ele nunca mais vai dar certo Por quanto eu te digo Aquieta o teu coração Porque tem glória na casa ainda Assim diz o Senhor Renai Não joga essa mão pra cima 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 Aqui não é Betiaven Aqui é Betel E o que acontece em Betel Pastor Gênesis capítulo 35 A Bíblia diz no versículo primeiro Como é que está Jacó Jacó está perseguido Estão dizendo que vão matar os filhos de Jacó É Viu Clóiton Estão dizendo que vão matar os filhos de Jacó Estão dizendo que a família de Jacó vai perecer Jacó não tem mais o que fazer Sabe o que acontece? Deus vem a Jacó e de Jacó Sobe pra Betel que eu te guardo Sobe pra Betel que eu te protejo Sobe pra Betel que nem toca na tua família Só que está todo mundo armado Pastor Henrique Dizendo que se eles passarem por aqui a gente mata Se eles passarem por aqui a gente acaba Aí a gente diz que quando Jacó Põe o pé na estrada pra ir pra Betel Deus levanta e diz Se tocar nele eu mato Se tocar nele eu mato Se tocar nele eu mato O maior projeto de Satanás Era impedir que você chegasse a Betel Vou dar risada na cara do cão Você chegou Você chegou Você chegou Ah quebra o protocolo vai Eu estou pregando tudo diferente hoje Quebra o protocolo Dá um abraço nesse crente e diga Você chegou a Betel 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 Vou terminar agora Vou terminar agora Com sua licença meu presidente Sobe Raquel Sabe? Uri mi ká lebe churi mi ká la baia Uri mi dara su di ke menácia Ura bandokini ke nen tere vasuia Ura bandaga su de ke menike de ke vanahá Uri mi ká la bandori mi ká lebe churi mi ká la bandara Mas su de ke nebe de cá Uri mi ká la mandokini kandara bandara Uri mi ká la bandorokoni ni kandara bandara Kandala ba Uri mi kandara bandara Ré de kandala bandar Uri mi kandala bandara Xô minikandara bandara Uri mi nara manokini kandala bandara Ké Uri mi nara kamaba Soko mi ni kandara ba Uri mi kandala bandara Xole ké É mininice Mininice é o diabo que te carregue Aqui é poder de Deus Aqui é poder de Deus Ura ba kandala baraba Joga o teu grito de glória pra cima Tem glória aí 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 Se é Bet-Avem Fica de boca fechada Se é Bet-Avem Abre a boca Se é Bet-Avem Vá-te embora Se é Bet-Avem Fica 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 Deus não tem nada com Beti Ave Mas Deus tem tudo com Betel Gênesis 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 capítulo 35 Pastor Eduardo Lopes meu amigo Obrigado pelas palavras de incentivo Gênesis capítulo 35 Versículo 9 A Bíblia diz E apareceu Deus Outra vez a Jacó Enquanto voltava Para Padarã E Deus o abençoou Deus apareceu outra vez Outra vez Deus aparece Outra vez Deus toca Outra vez Deus cura Outra vez Deus levanta Outra vez Deus ressuscita Outra vez Deus renova Outra vez Deus abre a porta Outra vez Deus te faz triunfar Outra vez a tua casa é abençoada Outra vez teu ministério cresce Outra vez a mão de Deus se segura Outra vez a porta se esquemcara Outra vez Sabe o que Deus manda dizer? Eu termino esta noite dizendo Gideões desperta Deus vai fazer outra vez Gideões desperta Deus vai fazer outra vez Pela última vez E a Raquel Raquelzinha Vai cantar Com a permissão do presidente Pega na mão desse crente da obra Pega na mão desse crente e diga Deus vai fazer outra vez 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 Raquelzinha Deus vai fazer outra vez Irmã Gianghi Deus vai fazer outra vez Raissa Deus vai fazer outra vez Cobreiros Deus vai fazer outra vez Jovens pregadores Deus vai fazer outra vez Lorinaldo Deus vai fazer outra vez O diabo está aqui puxando e dizendo Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Não vai ter mais glória Não vai ter mais poder Não vai ter mais batido Não vai ter multidão Deus acabou de levantar do trono e dizer Dá licença capeta Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Deus vai fazer de novo 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 Desculpa o grito que eu vou dar aqui Eu lutei pra não dar esse grito Mas eu vou ter que dar Com toda reverência Com toda educação Mas eu vou dar esse grito Reverendo Cisino Bernardino Morreu Mas o Jesus dos Gideões Tá vivo Tá vivo Tá vivo Tá vivo Tá Quem crê? Quem crê que Jesus tá vivo? Quem crê? Quem crê? Canta Raquel Canta Raquel Canta Raquel Canta Raquel Canta Aleluia Tem glória aí Tem, tem glória aí Tem, tem glória aí Tem, tem Aleluia Digno ao Cordeiro Que foi morto Meu Deus Santo, Santo Ele é Meu Deus Um novo cântico Ao que se acerta Sobre o trono Dos céus Meu Deus Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Que foi morto Meu Deus Santo, Santo Ele é Um novo cântico Coragem Que foi morto Ao que se acerta Sobre o trono Dos céus Eu convido você A adorar o nome dele Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é E há de vir Com a criação Eu canto Louvores ao rei dos teus Estudo para mim Que eu te adorarei Jesus está aqui Ele já chegou aqui Neste lugar Está vestido Do arco-íris Sons de trofão Luzes Relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder Pra sempre A única rei Eternamente Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Ele é sempre 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 Com a criação Eu canto Louvores ao rei dos teus É tudo para mim Que eu te adorarei Jesus 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 Maravilhado Estasiado Eu fico ao Teu nome Levanta sua mão pra cima e adora o nome dele Porque ele já se faz presente aqui nesse lugar E quando você chegar lá no céu Você só vai dizer santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Então convido você a adorar o nome dele aqui nessa noite Oramá subiã Oramá subiã Orreideca Oramá subiã Oramá subiã Eu convido você a adorar Maravilhado Estasiado Aleluia Eu fico ao ouvir Teu nome Aleluia Aleluia Água Água Viva Água Seu nome pra cima, adore o nome dele Porque ele já chegou aqui nesse lugar A palavra do Senhor diz No Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 Que o Espírito e a esposa de quem vem E quem ouve de meu bem E quem que enxerga e venha E quem quiser a palma de graça da água da vida Levando tua mão pra cima Dando a rajada de glória E seu aleluia, adore o nome dele Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Loucares ao rei dos reis Estudo para mim Que eu te adorarei A palavra do Senhor vai nos dizer Que da genealogia de Jesus São 14 gerações de Abraão Até Davi Primeiro vem Abraão, Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá Pérez gerou Esron Esron gerou Arão Arão gerou Aminadab Aminadab gerou Nasson Nasson gerou Somon Somon gerou de Raab Boaz José gerou Davi Davi gerou Salomão Davi foi mulher de Urias Pérez e Seba Salomão gerou Romão Rabão gerou Abias Abias gerou Arba Asso gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Zias Ursias gerou Jocão Jocão gerou Acás Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amor Amor gerou Josias Jocão gerou Jocanias Jocão se mandou a deportação para a Babilônia Depois ou a deportação para a Babilônia Jocanias gerou Salatiel Salatiel gerou Zerobabel Zerobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliequim Eliequim gerou Zó Azó gera Akin Akin gerou Sadoque Sadoque gera Eliúde Eliúde gerou Eliezer Eliezer Jerou Matão Matão gerou José Marido de Maria Que gerou Jesus O nosso conselheiro O pai da eternidade O príncipe da paz O rei dos reis Senhor dos senhores Se você crê Ele já chegou aqui nessa noite Isso é Gideon gente Isso é Gideon gente Aqui não é Bet-Avim Aqui é Bet-Avim Aqui não é Bet-Avim Aqui é Bet-Avim Quem sabe que é Bet-Avim Quem sente que é Bet-Avim Quem recebe que é Bet-Avim Casa de Deus 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 Aqui é Bet-Avim Aqui é Bet-Avim Joga as suas duas mãos pra cima Joga as suas duas mãos pra cima Ora badaga xandaraia Ei você das caravanas Pode vir porque aqui é Bet-Avim Ei você que tá com a passagem comprada Mas tá em dúvida se vem ou não vem Pode vir que aqui é Bet-Avim Ei pastor Pastor que muitos anos vem nos Gideões E tá pensando se não vem esse ano Vem pastor Aqui é Bet-Avim Aqui é Bet-Avim Gideonitas Joguem as suas mãos pra cima Eu devolvo o microfone agora Eu devolvo o microfone agora Mas nós vamos dar um brado Nós vamos dar um brado Nós vamos dar um brado Ah eu vou dizer Gideões aqui é E você vai gritar que é Bet-Avim Não deixa o negrão passar vergonha As duas mãos pra cima As duas mãos pra cima É o brado da igreja Nesta segunda-feira profética É profética Eu sobrevivi meu irmão Pensei que eu não ia dar conta de pregar esse ano não Mas o negrão pregou Então joga as duas mãos pra cima Joga Eu vou dizer daqui Gideões aqui é E tu vai gritar que é Bet-Avim Vamos lá Gideões Aqui é Deus abençoe Pastor Ângelo Galvão Pai do Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências de poder Nós faremos aqui no nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil Uma catedral pra 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então pastor Você Você que é ministro do evangelho Você meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto O nosso trabalho Um trabalho que envolve a ação social Onde muitas pessoas têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim Senhor Jesus me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim o ministro do evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura E que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz E aí Obrigado.